Eu estava ajudando a colocar as grades, daí eles já vieram para retirar, para os cavalos poderem passar. Aí a gente estava ainda tentando segurar as grades e eles já vieram com cacetete e spray de pimenta. Eu estava de óculos, então por isso que meus olhos não estão ardentos. Agora o teu dedo você acha que quebrou? Provavelmente, pelo que os enfermeiros olharam ali, por estar tão inchado desse jeito, eles falaram que pode ter quebrado. Agora, como que foi a movimentação nesse momento? O que você viu, o que você lembra? Ah, a truculência da polícia, né? Só que na realidade a gente sabe que eles estão seguindo ordens. O prefeito próprio mandou os armas armadas, e eu vi o secretário de segurança dizendo que não teria arma. Quer dizer, a culpa não é muito dos policiais, eles estão conseguindo com ela. Não, eles estão compreendendo a ordem.